Gente, onde é que eu botei meu telefone, cara? O que foi? Eu tenho certeza que eu deixei meu telefone aqui, não tô entendendo. Nossa, o que é isso? Gostosa, hein? Muito gostosa mesmo, você, hein? Fico maluco com você, sabia? Amiga, que gostoso. A mulher mais bonita aqui da pensão, sabia? Gente, o que foi? Fala lá, o que você quer, tá aí me vagilando? Você tem cara de vadia, sabia? Eu adoro mulher vadia, muito vadia. Ih, tá de brincadeirinha. Vem com o papai, vem. Gente, isso é real? Não, peraí. Valdomiro, me ajuda, que isso, tá louca? Tudo oferecida, né? Eu não quero romance com essas mulheres, não. Só quero dar uns pega, velho. O que foi, velho? Perginando. Fala aí, velho. Volta pra cá, senão a gente vai perder audiência. O que foi, velho? Tá me olhando por quê, velho? Tu queima rosca também, velho? Que isso, gente. Lady Gaga. Lembra de Lady Gaga? Amor. Tô toda cagada. Você não é o concierge? Amor, não, eu não sou o concierge. Eu não sou o concierge, eu sou zelador. Você me respeita, falou, velho? Ah, gente, não dá. Vou sair de perto de você aqui, que só tem maluco aqui. Tô triste. Tô perdendo a paciência, meu irmão. Tô tirando a paciência. Obrigado.